Gostou do vídeo? Por que brasileiros fazem isso? Então você vai adorar este vídeo! Oi gente, eu sou Olga, sou russa e deste eu lancei esse vídeo sobre coisas que eu não entendo no Brasil, que é tão diferente da Rússia, eu recebi tantos comentários! Gente, e agora o vídeo tem quase 30... 300... E agora o vídeo tem 300 mil visualizações! Tantas perguntas em comentários! E eu decidi responder para vocês para explicar melhor porque uns ou as outras coisas no Brasil nenhum russo não vai entender nunca! Eu escolhi alguns seus comentários, então vamos começar! Por exemplo, eu adorei o comentário do Danilo Leite! Acho engraçado ele dizer que nós brasileiros somos um povo misterioso, pois eu e muitos brasileiros também achamos a mesma coisa sobre os russos! Gente, não é isso? É maravilhoso? Isso é ótimo! Muito obrigada pelo elogio! Eu acho que para os brasileiros, os russos são muito misteriosos, estranhas pessoas, sim! E para nós na Rússia é a mesma coisa, algumas suas coisas brasileiras para nós é inexplicável! Eu adorei, tem muitas mensagens que os russos são estranhas! Não sei como em português, porque em russos, estranho é tipo elogio! Então sim, agora eu acho que nós juntos, os brasileiros e os russos são misteriosos! Como irmãos! Primeira coisa que eu falei no vídeo, esse foi o momento com arroz no Brasil! Porque brasileiras sempre comem arroz! Porque arroz! Cada dia! Dia! Cada! E eu recebi tantos comentários! E meu preferido! Arroz! E vida! Agora eu tenho essa piada com meus amigos brasileiros e a gente sempre fala juntos! E o que sobre jantar? Aham! Arroz e vida! Eu não sabia que existe esse proverb no Brasil sobre arroz e vida! Espero que você entenda certo, que eu não tenho nada contra arroz! A gente come na Rússia muito também! Mas por que me surpreendeu isso? Porque na Rússia não existe única garnição! Para vocês, arroz e feijão, comida básica! E eu acho que essa coisa até é fofa! Porque você tem algo que te une no Brasil! A gente não tem isso na Rússia! Por exemplo, tem carne sim! Você precisa escolher algum garnição! E na Rússia quase tem guerra! O que é melhor? Ou batata! Ou arroz! Ou trigo! Ou repolho! Ou ervilha! E cada família tem tradição deles! Boa pergunta! Fiz Kim! Então, o que os russos comem diariamente? Não tem uma comida diariamente, gente! Não tem nada que vai unir nós com você que tem o seu faroço feijão no Brasil! Outra coisa que eu falei no vídeo é sobre botas em casa! Por que você anda na rua na botas e depois entra em casa e usa botas da rua em casa? Eles falam pra mim, você pode ficar com suas botas da rua! Não tem nenhum problema! Recebi muitos comentários queridos e também da Isabela Silva! Então, Fafinho, ela trocando o gênero das palavras! Sim, coisa russa, desculpa! Falando bota em vez de sapato! E o melhor, o sotaque! Mas palavras botas e sapatas têm diferença? Eu não sabia isso! Eu falei sobre qualquer coisa que você vai colocar no pés! E muitas pessoas surpreendeu que eu falei que suas ruas mais limpas do que na Rússia! Mas é muito óbvio! Porque você no Brasil tem quase mais ou menos só uma estação! Suas árvores no Brasil sempre verdes! E o que você tem? Você tem só chuva! A gente na Rússia! Primeiro, tem neve, tem chuva, tem grado! Não sei como se chama isso! Tipo pedacinhas de gelo sinzo sim! E, como você sabe, Rússia tem muitas, 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 muitíssimas árvores! E nas nossas ruas, na Rússia, sempre tem folhas de árvores! Sempre tem essas pedacinhas de gelo! Tem algum pó! E vento! E tudo isso faz nossos sapatos botos sempre sujos! Então sim, suas ruas mais limpas! Com certeza! Lembra também que eu na vídeo falei sobre que brasileiros podem beber cerveja extremamente gelada! Não só gelada, extremamente gelada, quando na rua tem só 15 graus! E você perguntou pra mim, tipo, 15 graus é frio pra Rússia? Na minha opinião, 15 graus é frio pra todo mundo? Porque depende na qual região da Rússia você mora! Na Rússia tem praias, e tem cidades de calor, onde não tem neve, e tem norte! Mas na norte da Rússia não moram muitas pessoas! E eu recebi muito bom comentário da Adriana Carletti! Chinellos usamos pois é confortável e também pela questão de calor! Adriana, você totalmente correta! Só eu esqueci falar do que eu moro em São Paulo! E eu falei sobre São Paulo, sim! E se alguém mora em São Paulo e lembra o último inverno em São Paulo, às vezes foi realmente frio, tipo 5 ou 10 graus! E eu lembro meus amigos brasileiros em chinellos! E eles não sentiam frio, e eu senti! Agora eu acho que os brasileiros têm mais resistência do frio do que os russos! E minha preferida parte, gente, sobre sua qualidade de beber toda noite em pé, lembra? Tem bastante, bastante, muitas, 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 muitíssimas pessoas que ficam em pé e bebem toda noite! Toda noite eles bebem e eles não ficam cansados! Eles não ficam cansados nunca! Alguém escreveu nos comentários que esse sujeito ajuda bastante a ficar mais bêbado, mais longe! Ha! Juizinho brasileiro! Eu vou experimentar essa técnica brasileira! Desde este vídeo, eu realizei mais coisas interessantes e exóticas no Brasil! Você quer mais um vídeo sobre isso? Deixa like e escreve nos comentários! E a gente vai falar de novo sobre coisas especiais no Brasil! Desejo pra todos vocês boa semana! Vejo você no próximo vídeo! Beijo no coração, gente! Tchau, tchau!